Não vou parar de usar óculos Mas eu tô em fase de adaptação com a lente Inclusive tô com ela agora Sim, eu quero muito gravar um vídeo desse Tem até vídeo que a gente fez já dormindo pula-pula É um vídeo bem antigo E tem vídeo também da gente montando esse pula-pula Então se você não viu vai tá aqui Vou deixar o link pra vocês irem lá ver Que esse vídeo tá icônico, a gente se matando pra montar o pula-pula Mas eu quero muito gravar esse vídeo Disney, certeza Disney Desde pequena eu sempre quis ir pra Disney Então minha viagem de sonho é pra Disney E eu quero muito, muito, muito pra lá Eu adoro inglês E vocês, comenta aí Nossa, esse filtro ficou estranho assim Assim tá melhor, ó como fica bonito assim Olha isso Gente, você Cada caixinha de perguntas que eu faço Tem 50 perguntas só falando assim Edarda, responde, Edarda, responde Gente, desculpa que eu esqueço Olha isso, a gente responde Você que não, olha isso Sim, inclusive gente, minhas férias estão acabando já Eu volto pra minha aula de setembro Já tô meio a gosto Gente, eu nunca... Oi, deixa abaixo, deixa abaixo Oi, deixa abaixo, deixa abaixo Vou fazer recentei as cadeiras no meu cabelo Pra você fazer recentei no cabelo Enfim, eu nunca assisti essa série Eu ia assistir com umas amigas minhas Só que eu desisti Mas já vi muita gente falando bem Não sei se você começa a assistir ou não Biscoito Pra mim o certo é biscoito Deixa abaixo Perguntaram se você me estressa O quê? Perguntaram se você me estressa Você me estressa? Ela me estressa muito, gente Ela não me deixa em paz o dia inteiro Fantástico, parece Gente, vamos lá Eu tive o pipi e a pia Eu tive o paçoca Eu ainda tenho o paçoca, né? Eu tive dois peixes ou três E tive meu hamster Que era o Olaf Oi, pessoal Vou contar pra vocês o rolo de ontem, né? Que aconteceu Que eu falei que a gente tava preso por fora de casa E depois entramos Enfim Ontem a gente saiu pra uma festinha E quando a gente voltou Tava sem luz em casa E a gente não tinha a chave pra entrar pela porta Porque a gente sempre entra pelo portão Só que a gente não contava que ia acabar a luz No caso nosso disjuntor desligar também Não sei se ia acabar a luz ou não Mas enfim Às vezes eu contava como que ia acontecer Então eu fico muito preso pra ir fora de casa E aí, gente Meu pai subiu Vai ter vídeo no canal contando mais Então Por isso que eu tô contando aqui mais Sem muitos detalhes Porque vai ter vídeo no canal E eu expliquei lá tudo direitinho Então Meu pai chegou a subir no telhado de casa, gente Porque a gente viu que a minha porta Da... Essa porta do meu quarto aqui Eu tive... Você já quer me dar um susto, né? Ó quem tá ali O cara que subiu no telhado de casa Gente, aí essa porta minha Tava aberta Voltando Meu pai subiu no telhado Daqui de casa E tava pensando em pular Nisso aqui Só que são mais de 3 metros de altura, gente E o coitado tava lá em cima Mas ele amarelou Graças a Deus, né? Porque, gente São 3 metros de altura O coitado foi picado por várias vespa e abelha lá Gente... Eu quase pulei por causa das mordidas Quase Pulou por causa das mordidas E aí ele voltou Minha mãe ligou pra prima dela E nisso ela falou que tinha Tava uma roda de amigos E um amigo deles tinha Uma escada com mais de 5 metros E era só eles trazerem pra cá Iam ver com que carro conseguia trazer E a gente conseguia entrar em casa Mas, antes de eles trazerem a escada Uns 20, 15 minutos depois Eles chegaram sem a escada Que eles vieram ver mais ou menos Como que tava, né? A situação Pra ver se daria mesmo Quando eles acharam uma escada Na obra Que tá tendo a obra aqui do lado, né? E eles acharam uma escada lá Aí a gente colocou aqui, né? Desse lado da varanda E a gente... E foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado E lição de moral dessa história Sempre tenham a chave da porta de vocês Pelo amor de Deus Não façam essa burrada que nem a gente fez Porque, gente A gente nunca pensou que... Ah, se acabar a luz um dia Se o portão parar de funcionar A gente nunca pensou nisso Mas, ó Mas tem uma explicação Por que a gente não tava com a chave no carro Por quê? Ah, é Porque a nossa porta também Deu defeito aqui E a gente teve que trocar Mas... A fechadora toda Isso E a gente esqueceu de colocar A boba no carro Isso já tem quase um lixo Isso já tem quase um lixo Só que toda vez eu falo Que vou botar no lugar Vou botar no lugar E eu nunca lembro de trocar a chave Pela chave nova Então... Sempre que a porta de vocês Dê defeito Coloca já uma chave no carro E não esqueçam de sair de casa Porque senão eles vão ficar Mais de duas horas aqui E vão ter que subir no telhado A casa de vocês E pular pra varanda De mais de três metros Hoje é dia de festinha da cidade Ó, Luquinha Duda Camila ali Já vlogando Gente, eu amo parque de diversões Vocês gostam? Eu amo muito, muito, muito E hoje É a caixinha da cidade Tem um monte de brinquedos De diversões Tipo um parque de diversão E nós chegamos Tarde, mas chegamos Não fiz tudo Não fiz tudo Ela já tá vendo comida A Duda Não, vamos brincar Quero comida Olha, já tá a Duda no brinquedo Ela e Camila Aqui, as duas aqui Nessa aqui Vamos virar pra cá Ai, vira, vira Estão de costas aqui pra gente Vai virar Camila tá morrendo de medo Gente Olha as duas Tá dando tchauzinho A Camila em pânico Esse brinquedo é muito doido Meu Deus, amado Estamos no parque E olha a pessoa derrotada Que está passando mal Depois de ir nos brinquedos Olha a vergonha E dessa vez E dessa vez Eu fui a mais forte Pela primeira vez Gente, eu não sou no bom dia Eu não sou no bom dia É da lente A culpa é da lente É, eu vou te fazer Claro É muito mexer nessa Não dá Oi, meus amigos Tudo bem? A gente foi pra festa da cidade Vou contar pra vocês O que aconteceu Se vocês não viram o stories Da minha mãe Vou deixar aqui o arroba dela Pra vocês irem lá ver E também vou repostar aqui Então depois o stories Vai aparecer Enfim, pessoal Fomos pra festa da cidade Estava super ansiosa E tal Que era brinquedo E tal Eu adoro Meu pai, tô horrível com esse filtro Mas enfim E tava muito ansiosa Que, pô Depois de três anos Vou no brinquedo Vai ser incrível Gente, quando me chega lá Eu vou em dois brinquedos Já começo a me sentir mal Só que como no amarelo fácil O que que eu fiz? Fui mais um Mesmo passando mal Eu tava me sentindo mal Dentro de um já Que eu fui no Mix Max Depois fui no disco No disco No meio do disco Eu já comecei a me sentir mal Mas aí Acho que tinha acabado Mas aí Eu com uma boa pessoa E uma boa corajosa Não finalizei por aí Ainda fui em outro brinquedo E aí terminei de me sentir mal Mas enfim Tirei o filtro Porque eu tava muito feio com aquele Tava dando toda hora Bug, né Aí enfim Ficou melhor assim Aí enfim Pessoal Me senti muito mal Mas a gente Ficou um se sentir mal só Ficou sentado No meio da rua Cara Sentei no meio O nosso colega E pegar Sal Sal pra ela Água Água Porque ela estava passando mal Gente, passei mal mesmo Passei mal Tão devendo agora uma pipoca Tão devendo pipoca Pipoca e sal Então caso alguém passar mal Não tem problema Que a gente vai entregar pipoca e sal Mas gente, sério Passei mal mesmo Mas eu tô suave agora E tô comendo McDonald's Porque a vida é assim Um dia a gente perde Outro a gente ganha E outro dia a gente perde de novo Isso mesmo E depois de novo Mas enfim, gente Eu tô bem agora Não se preocupem Estou suave Foi só naquele momento ali Do disco Disco, nunca Ela quer comemorar a vitória dela E dessa vez Eu não fui amedrosa Não fui eu que passei mal Eu fui em todos os brinquedos Fui no primeiro Obrigada Mas eu fui por questão de honra Porque depois ele vai ficar falando no meu ouvido Então eu fui Quase desmanhei Quatro vezes Fui no disco Depois fui no outro E tô aqui, ó Intacta Tô comendo Tô sendo feliz Eduardo acabou com o passeio de todos Passando mal Desculpa, gente Tava no meu planejamento Passar mal hoje Eu só queria saber Onde tava aquele negócio Eu não tava no meu planejamento Passar mal Tadinha Bom, se tivesse falado pra mim Tá planejando Eu ia ficar meio Olha, gente Quando eu tô feitando Com o meu alface Uau O que que tem guardado aí? Alface Então abre aí Aí quando eu fui pedir lá O meu Big Mac Perguntar O que que você quer? Eu falei Não, moço Tira o pão e a carne But so fácil Olha aqui, ó Olha aqui, ó